Bom, uma outra maneira que você tem de classificar os triângulos é quanto ao tipo de ângulo que você tem dentro dele, os ângulos internos dele. A gente viu que os ângulos são classificados quanto à sua comparação com o ângulo de 90 graus. Ângulos maiores que 90 graus são chamados obtusos, ângulos menores que 90 graus são chamados de agudos, e o ângulo igual a 90 graus é chamado de ângulo reto. Dentro do triângulo, você nunca vai ter ângulos maiores do que o ângulo raso. Então, a gente não vai precisar se preocupar com isso, e mais tarde a gente mostra direitinho por que isso não pode acontecer. Mas, por enquanto, essa classificação vai ser a mais importante. Se dentro do meu triângulo eu tiver um ângulo reto, que é esse caso aqui, eu digo que o meu triângulo é retângulo. E aí eu faço a marcação desse ângulo reto aqui, e ainda vou ganhar um nome para cada um deles. Esse maior lado aqui, que é o oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E cada um dos outros lados é chamado de cateto. Esses nomes são particulares para triângulos retângulos, que tem um monte de propriedades importantes que a gente vai estudar mais tarde. Mas já pode começar a chamar o oposto ao ângulo reto de hipotenusa, e cada um dos outros dois você pode chamar de cateto. Mas esses nomes só servem para triângulos retângulos. Bom, se o meu triângulo tiver um ângulo maior do que 90 graus, esse ângulo alfa aqui, com alfa maior do que 90 graus, o triângulo vai receber o nome de obtusângulo. Esse triângulo vai ser um triângulo obtusângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo obtuso. E, óbvio, se o triângulo não tem nenhum ângulo igual a 90 graus, não tem nenhum ângulo maior do que 90 graus, todos os seus ângulos são agudos. E aí eu digo que o meu triângulo é um triângulo acutângulo. E aí eu posso garantir que esse ângulo é menor do que 90, esse ângulo é menor do que 90 graus, e esse ângulo é menor do que 90 graus.